Quando tá comendo e ninguém tá vendo Ai meu Deus Eu tô de evoque, passei pela minha quebrada As que paralisam, se sentiu apaixonada Perreca, eu tô dando bye, bate o bachada Hoje é férias, pé na areia, tô solteiro gata Hoje é férias, pé na areia, tô solteiro gata Diga pro maloqueiro o que você quer de mim De x6, faz, você vira meu gadim, meu gadim Tô com beck na boca, geveja não cabe em mim Se os meninos brotarem, eles liberam pelo din-din, faz sim Muitos milhões na minha conta Deixa o peixe nadar no mar, deixa na selva zonza Vai que explodiu mais uma bomba Tô pedalando igual o Neymar Se for igual o Medina nas ondas Muitos milhões na minha conta Deixa o peixe nadar no mar, deixa na selva zonza Vai que explodiu mais uma bomba Tô pedalando igual o Neymar Se for igual o Medina nas ondas Tá gostosinho, né? Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eu tô de evoque, passei pela minha quebrada Se que paralisa, se sentiu apaixonada Especa, eu tô dando baixa Partiu baixada Tô de férias, pé na areia, tô solteiro gata Tô de férias, pé na areia, tô solteiro gata Diga pro maloqueiro o que você quer de mim, de mim De x6, é fácil você virar meu gadim, meu gadim Tô com o Black na boca, o AGV não cabe em mim Se os homens brotarem, eles liberam pelo Didim Fazem Muitos milhões na minha conta Deixa o peixe nadar no mar, deixa na selva zonza Vai que explodiu mais uma bomba Tô pedalando igual o Neymar Isso que é foda, vá Muitos milhões na minha conta Deixa o peixe nadar no mar, deixa na selva zonza Vai que explodiu mais uma bomba Pedalando igual o Neymar Foram igual o Medina nas ondas Tá gostosinho, né? Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tchau, meu velho